Olhando assim, já dá pra ver que o movimento de clientes não é mais o mesmo. O consumidor brasileiro colocou o pé no freio quando o assunto é comprar. Em tempos difíceis, o jeito é ficar só na vontade. Muita cautela. As coisas estão de preços diferentes, todos os dias são preços diferenciados um para o outro. Cada dia é mais caro. E em tempos de crise, além de não poder encher o carrinho de compras, com tudo aquilo que precisa ou gostaria, o consumidor está pesquisando mais e levando para casa apenas os produtos mais essenciais. E é justamente o que revela uma pesquisa divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Com a crise econômica, os brasileiros tiveram que mudar os hábitos de consumo. Em todas as capitais e cidades do interior, revela que 85% dos brasileiros tiveram que ajustar o orçamento doméstico para se defender dos efeitos negativos. Em virtude do agravamento da situação econômica do país, 87% dos entrevistados admitiram que agora estão dedicando mais tempo para pesquisar melhor os preços. E 80,5% estão evitando comprometer a renda com compra de calçados e roupas. A pesquisa ainda revela que 44,3% dos entrevistados estão com as finanças descontroladas. A gente tira outras coisas, senão o alimento. Este professor de economia diz que o momento é delicado e dá dicas ao consumidor como se organizar melhor nesse momento de dificuldade. As principais dicas que a gente pode dar na área da educação financeira são basicamente três. A primeira é que você precisa fazer o planejamento das suas despesas, quanto você recebe, quanto você gasta. A segunda dica é você fazer o controle de tudo o que você recebe, de tudo o que você gasta, anotar mesmo. A terceira dica é fazer esse acompanhamento, para você ter uma ideia de quanto você está gastando com alimentação, com transporte, com lazer. Então, basicamente, na educação financeira a gente trabalha com esses três momentos. E aí